Eu tô roubando o nosso canal, tudo bem com vocês? Estou aqui no sítio Conceição, da cidade de Cacimba de Dentro Vou mostrar pra vocês aqui como ficou a estradinha aqui do balde E mostrar pra vocês o açude Vou pegar a ventana aí pra vocês, já peço desculpa Esse recente vídeo que eu gravei aqui, tá no nosso canal Tava só na metade aqui a conclusão da estrada, o calçamento, né? Mas agora já está concluído, olha só como é que tá E quando eu chegar lá na frente eu paro Eu mostro o açude pra vocês, pra ver como é que tá Tem essa placa aqui Do sítio Conceição pra Logradura Que é o distrito a 3km E da cidade de Cacimba de Dentro a 15km Já aqui próximo ao açude Olha como é que tá Muita água Atualizando vocês hoje, 12 de janeiro Pra quem tava com saudade de vídeos aqui no açude do sítio Conceição Tá aí, quero mandar um abraço pra meu amigo Fabinho E esse açude, pessoal, pra quem não conhece Ele tinha secado completamente É, esse açude é muito importante Os moradores aqui É, costumam pegar água, né? Na seca Por isso que ele secou, né? Os pessoal Vinha buscar água aqui Aí nesse tempo não tava chovendo Ele secou completamente Mas Deus é bom, olha como é que tá Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Hoje tá ventando bastante Não vai dar pra mim gravar muita coisa não, viu? Senão vai ficar chato o vídeo aí só ventando Abraço a todos, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Só pra atualizar vocês aqui Faz bastante dias que eu não vim aqui no açude Então não custa nada, né? Já que estou por aqui Vamos gravar um vídeo pra vocês E o calçamento aqui tá concluído Calçamento concluído Lá na frente, perto da porteira Entra pra o açude aqui Tamo junto, galera Fiquem com Deus Deixa o like aí Fortaleça a gente Convide os amigos e amigas Pra conhecer nosso canal Canal do Nordeste Tá trazendo atualizações O que acontece na cidade de Cacima Ali dentro Então atualizando aí